749 pacotes de cigarros contrabandeados foram apreendidos nesta segunda-feira em Bom Jesus da Penha. Segundo a polícia militar, a carga estava com um senhor de 61 anos que escondeu a carga dentro de um carro com placas de passos. De acordo com os militares, o objetivo dele era vender o material na cidade. Após denúncia anônima, os policiais abordaram o veículo onde estava a carga e encontraram os cigarros que foram apreendidos e levados para a Delegacia de Polícia Civil de Nova Resende, junto com o veículo. O vendedor também foi preso e encaminhado para a Delegacia.